Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rosana, hoje eu vou mostrar uma decoração que eu fiz é uma decoração simples, mas ficou muito mimosinha, bem delicada, eu gostei demais aí eu usei sobras de madeiras que eu já tinha e algumas decorações assim, algumas coisas de decorações que eu também já tinha na minha casa. Aí gente, minha neta veio essa semana aqui pra minha casa e ela gostou muito, eu fiquei muito satisfeita com o resultado, ficou muito legal vou mostrar agora pra vocês o passo a passo, tá bom? E eu acho que vocês também vão gostar então assista o vídeo, vou mostrar agora pra vocês Transcrição e Legendas por Quintal 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 Legendas por Quintal